Chuta que ela volta Chuta que ela volta Eu disse assim, oh eu não te quero mais Sai da minha vida e vai se nem olhar pra trás Eu disse assim, bebê, não te quero mais Sai da minha vida e vai se nem olhar pra trás Chuta que ela volta Chuta que ela volta Quanto mais eu chuto ela vem Eu chuta que ela volta Chuta que ela volta Quanto mais eu chuto ela vem pra minha porta Eu chuto que ela volta Chuta que ela volta É Tome 9 pra você Milto Pascual, bandinho Esse é o vocal Enquanto mais eu chuto ela vem pra minha porta L teclas no teclado Isso é Tome Love Aqui do programa Pequeno Espaço e Grandes Talentos Trazendo pra você Mais um fenômeno de pirar A banda Tome Love E agora pra contar um pouquinho Da história dessa banda Que tá estourada aí Na Bahia A gente vai convidar aqui Milto Pascual Pra falar um pouquinho Da história dessa banda Milto, fale um pouco Da banda Tome Love Aos internautas da TV IPW Programas Pequeno Espaço Grandes Talentos Que está acompanhando a gente Nesse momento Bom dia, Dani Bom dia, galera da rede TV IPW Olha, a banda é recente Mas a gente já vem com a estrada aí E agora a gente tá fazendo Esse trabalho novo pra vocês Trazendo muita rocha Romântico Muita sofrência E o pessoal tem aceitado Tem nos aplaudido Por onde a gente passa E a banda tá decolando Decolando mesmo A gente sabe, internauta Só pra você ficar sabendo Essa banda tem mais ou menos Uns dois meses Que está aí Em lançamento E já tá estourada Vandinho Fala um pouquinho Mais um pouquinho Complemente aí As informações de Milto E fale mais um pouco Sobre a banda Tome Love Nosso projeto É trazer uma rocha envolvente Um negócio diferente Sofrência, né Falar de amor Pra galera Pra galera que gosta de Arrochar, beijar na boca Comer água Tá aí Banda Tome Love Aí Vandinho Falando pra você Você já viu aí A maré A sofrência De Vandinho Aí falando Aquela calma E você internauta Da TV E pedado Sabe que o nosso Objetivo É divulgar Os talentos De pirar Da região Para o mundo E aí a gente Não vai deixar De falar Com os outros Integrantes da banda Vamos falar Com o Tecladista Aí L Teclas Fala um pouquinho Da banda Pra os internautas Que estão acompanhando A gente L Teclas Bom dia Dene É um prazer Estar aqui No seu programa E dizer à galera Que a gente chegou Pra ficar A Tome Love Chegou com esse Intuito aí De trazer uma rocha Envolvente Como diz o nosso Vocalista Vandinho E a gente chegou Pra ficar aí Esse é o L Teclas Maestro aí Da banda Botando pra arrombar Vamos ouvir O Baixista Tem muito tempo De carreira Na música Desde a época De pressão Do samba Um monte de banda De pagode E agora Tá aqui Com essa galera Do Tome Love M10 Fala um pouquinho Da banda É isso aí Meu parceiro Essa é a banda Tome Love Pra quem não conhece É a banda Tome Love LM Produções aí Abraçando todo mundo E estamos aí Na estrada Integrantes da banda Apresentado Então vamos fazer O que agora Internautas Mais música Pra galera aí Só lembrando Que essa música Que a gente acabou De cantar Essa música É a nossa música De trabalho Pra quem não sabe E o nome dela É Chuta Aquela Volta Vai estourar Aí nos paredões É Chuta Aquela Volta É Chuta Aquela Volta E na salto Tô tentando te esquecer Mas o meu coração Não entende De novo eu deixo Desculpar Afogando a saudade Não quero acerir Vou beijando esse corpo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Deixe risco a faca Enquanto você não volta Eu tô largando as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Tô beijando esse corpo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Deixe risco a faca Enquanto você não volta Eu tô largando as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba A volta de você Bebida não a menina Tô tentando avagar Foco com gasolina A falta de você Bebida não a menina Tô tentando avagar Foco com gasolina Tô me love pra vocês Tô me love É coração que sobe O que a sofrência aqui é garantida, viu? Tô me love Arrochando com amor aí pra você Internautas da TV IPW A gente acabou comentando uma gafo Que mais um garotinho aqui corrigiu a gente Música inicial que tocou aí Música de trabalho Tem mais composição da banda? Tem algumas A gente aí tá com Os projetos aí Mas Tem novidade aí, galera Aí você vê que a banda surgiu Há mais ou menos dois meses Um bebezinho aí de dois meses Já tem música De autoria De composição própria Já está aí Arrebentando aí Estourada na Bahia Em Pirá e região Qual a mensagem que vocês passam agora Para os internautas da TV IPW Eles conseguem baixar música Conseguem acessar mais conteúdo da banda Nas redes sociais Passe uma mensagem para os internautas aí, Milton Dene, na verdade Ainda não consegue acessar a música na internet Porque assim É como você disse É um filho O projeto está surgindo De maneira que a gente vem Com a humildade De apresentar para vocês De primeira mão Aqui na rede IPW E mostrando o que a gente sabe fazer Que é com qualidade Um ao vivão aqui No seu programa Que a gente fica muito feliz Mas Já está por vir Trabalhos novos Que irão Deixar a galera assim Fascinado Pelas nossas canções As nossas músicas Que tem muita música Por vir De autoria própria Que é da nossa banda Em nome de LM Produções Aí você viu Como o bebezinho aí Está com dois meses aí De nascido Ainda não tem perfil Nas redes sociais Mas já já vai ter E você vai conferir E agora a gente vai divulgar Para você O contato para show E aí O Bess Aqui o tecladista Que vai divulgar Para você o contato Para você contratar Os shows Dessa banda maravilhosa E aí Para vocês que querem Contratar o show Da Tommy Love O contato é 91332490 Team viu E o outro team também 7591143129 Você está conferindo Aqui o programa Pequeno Espaço E Grandes Talentos Com um ambiente Aberto aqui Uma travação Em cima da laje Você está vendo Ao fundo O monte de Ipirá A cidade de Ipirá Mas O que vocês querem É música né Então vamos De mais música Para vocês Com a banda Tommy Love Puxa Liteca Ela só quer encontrar Um coração partido Que também já tenha Sofrido Amor Por oferecer o que é só Do meu peito Para ela Juntar a minha tampa Com a panela Para temperar Nossa vida Ainda mais Eu tenho um abraço Eu tenho um abraço E com o seu nidinho E com o seu nidinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com beijo Vamos fazer o juramento Do dedinho E com o seu nidinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com beijo Falou em sua frente Você falou em Tommy Love Isso é talento Isso é sucesso Isso é a rocha Isso é Tommy Love Para você Aqui na TV IPW Programa Pequeno Espaço E Grandes Talentos Com certeza E sucesso Um bebezinho De dois meses A banda Tommy Love Mas já está estourada Na Bahia E você conferindo aqui Em primeira mão A participação deles Na TV IPW Programa Pequeno Espaço E Grandes Talentos Direto aqui Da cobertura Na TV IPW Mostrando esse cenário Natural aqui Da cidade de Ipirá E agora a gente Vai finalizar o programa Pequeno Espaço E Grandes Talentos Abrindo espaço aí Para Nosso amigo Milton Pascoal Mandar a mensagem dele Aqui no final Desse programa E o primeiro De muitos outros Que a gente vai gravar Com eles Tenha certeza Milton Mande a mensagem aí Um agradecimento Para quem você quiser mandar Nesse momento A gente abre o espaço Para você Com certeza A Dene Agradecer aí A todos os internacionais Da TV IPW Que sempre tem dado Essa força Acompanhando a TV Do Dene Uma TV aberta Para todos aí Dizer também Que em nome da Tommy Love Eu me sinto muito Gratificado Por entender Que você já vinha Acompanhando a gente De muitos tempos Entendeu E assim Se juntando A nós Para que a gente Possa Levar Entretenimento Para vocês Levar Curtição Levar Muita rocha Muito romantismo Em nome da Tommy Love Sua mensagem aí Vandinho Para os internautas Que estão assistindo a gente Nesse momento Sua mensagem aí Em nome da banda Tommy Love Arrochando com amor aí Eu quero dizer né galera Que a gente está vindo Com esse projeto aí Maravilhoso Que é um projeto Que inclui Muita sofrência Muito romantismo Isso é Tommy Love Gente Quero convidar vocês Para Em breve A gente vai estar Divulgando aí Lançamento oficial Da banda Tommy Love No espaço Esquina Show Então em breve A gente vai divulgar A data Eu vou lhe passar a data E é isso aí Então só você Ficar conectado Ligadinho na TV IPW Porque já já A gente traz mais novidades Aqui na TV IPW Para você internautas Acompanhar de perto O passo a passo Da banda Tommy Love L Teclas Mande sua mensagem aí Para os internautas Que estão Assistindo a gente Nesse momento Deixe sua mensagem Final por hoje Mas o primeiro De muitos outros programas Que vocês vão estar Participando aqui com a gente Dani Primeiramente Quero agradecer a Deus Pela oportunidade E pelo dom Que ele nos deu De estar fazendo música Para levar para a galera E quero agradecer também A você Que está dando essa oportunidade A gente E ao nosso público Nossos fãs Tem muita gente aí Que curte o nosso som E aplaude de pé Esse é o L Teclas Maestro aí Da banda Tommy Love Arrebentando aqui E também tem aí O M-Bez O bassista aí E aí M-Bez Manda aquela mensagem Final para todos Os internautas Da TV IPW Que estão assistindo a gente Meu amigo Eu só tenho que agradecer A você E o pessoal Que está dando oportunidade A gente E também Tipo assim Eu quero mandar um alô Para a galera Da cidade de Pirazinho Do povoado de Pirazinho Que sempre está abraçando a gente Nossos ensaios Esse é o M-Bez Bassista aí Da banda Tommy Love Mas a gente Vai voltar aqui Com o nosso L Teclas Para divulgar Mais uma vez O contato Para show Da banda Tommy Love O contato é 7591332490 E o outro contato É 75 Também tinha 911143129 Então você já sabe Já tem o contato aí Você já viu aí O perfil da banda Estourado É talento Com certeza Então só é você ligar O contato O contato está passando Aqui no rodapé Que você está vendo aí Só é você ligar E contratar os shows Da banda Tommy Love Mais nosso amigo L Teclas Quer mandar mais uma mensagem Para você Para a gente finalizar aqui Em grande estilo Com mais música Da banda Tommy Love Só para lembrar galera A gente faz som Em qualquer tipo de evento Aniversário Casamento Churrasquinho na laje Qualquer tipo de evento A gente quer fazer música Aí você viu Os meninos vêm com toda humildade Com muito sucesso Com muito talento E a humildade Acima de tudo Você está conferindo aí Se você quiser Pagar o show Para eles tocar No seu banheiro Eles tocam Não se preocupem não Eles tocam no seu banheiro Você que sabe Onde você quer o show Só é você ligar E contratar Vamos ir lá em música Com a banda Tommy Love E finalizando aqui O programa Pequeno Espaço E Grandes Talentos Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo Entre a gente Quem cala consente Eu acho que deu pra entender Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separado E parecemos namorados A aliança virou Enfeite de dedo Nossa cama agora Só pra dormir mesmo E no carro Parece que tô levando Um simples passageiro Estranho Você me deixa Me amando Estranho O teu carinho Parece que O teu abraço É tão solto Não consegue me perder Você me fez Me amando Estranho O teu carinho Parece que É manhã O teu abraço É tão solto Não consegue me perder Ontem eu desculpe Sem você Isso é Tommy Love Isso aqui é TV IPW O programa Pequeno Espaço E Grandes Talentos A gente está chegando Ao final de mais um programa E lembrando a você empresário Empiraense A gente faz esse programa aqui Pequeno Espaço E Grandes Talentos Na TV IPW Com a cara e a coragem Sem patrocínio nenhum Então a gente vai Nesse momento Falar com vocês o seguinte Você empresário De pirar do mundo Do Brasil Do Brasil E qualquer canto desse mundo Que chega A gente a divulgar A gente a divulgar Esses talentos Enormes Enormes Que existem Aqui em Pirá Na região E na Bahia A exemplo da banda Tommy Love Há dois meses Um bebezinho Recém-nascido E já está estourado Um abraço A todos vocês E a qualquer momento A gente volta Com outra edição Do programa Pequeno Espaço E Grandes Talentos